animações incríveis na internet eu sei que vocês sentiram falta das minhas reações de animações e é por isso que a gente está de volta pessoal hoje eu separei três animações lindíssimas para a gente assistir junto e vamos se divertir bastante assistindo os desenhos animados comentando em cima e vamos ver que essas histórias vão nos trazer e o que vocês estão achando da minha camiseta em pessoal vários planetinha de miau que acharam muito bonito que achou rapel muito bonito eu adoro essa camiseta e se você quiser comprar também loja gato galáctico.com.br obrigada por seu apoio desde sempre agora vamos começar e o nome dessa animação aqui se chama missão impulsivo que significa em pata possível ou é um trocadilho com pata e impossível não sei explicar vamos ver o que essa história nos traz estamos numa cidadezinha muito bonita olha temos um dog aqui ó que bonito qual é essa raça aqui rapel isso aqui é um pug cara é um bulldog parece um bulldog não é bem bonitinho com uma cara bem rãzinha assim ó não bota a mão é verdade é verdade vamos ver o que ele vai fazer olha só que fofo não é possível cara é um agente secreto quantas vezes já viu um cachorro agente secreto tá falando na vida real não existe uma vez com certeza com certeza vamos ver qual é a missão dele será que é é pegar a ração de cachorro é olha aí agente bork sua missão é simples é verdade acertei a missão dele é pegar uma ração de cachorro super secreta e tá localizada numa pet shop olha lá vai o cachorro olha só ele é ele é ele é astuto ele é rapidinho ah como assim que que foi isso caraca que pata de cachorro é essa nunca vi uma pata assim isso não é pata de cachorro isso aqui parece mais uma uma linguiça no lugar da pata olha só e tem vários botões aqui ó perseguir cauda ou seja porque os cachorros adoram perseguir cauda eles estão sempre girando pegando a cauda esquilo porque cachorro ama esquilo a gente sabe a gente assistiu o up o up tem aquela piada do esquilo 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 tem latir por nenhum motivo alerta carteiro e abrir a porta legal vamos ver ok pincãozinho tudo certo saiu na rua agora ainda onde ainda onde o cachorrinho um hidrante e vai fazer xixi a gente já sabe a gente já sabe aí encontrou encontrou esse é o lugar que vai estar a ração super secreta pessoal tem um botão de alerta a gato e agora o que será que esse cão vai fazer ó não perigo caraca deu erro deu erro pros animadores de plantão ou pra quem quer ser animador saibam que o maia que é essa aplicação aqui que deu erro isso aqui é o software de fazer animação 3d viu só dando um pouquinho de conhecimento aí pra quem não sabe lá vai o dog lá vai o dog caraca que cidade nossa porque que ele fez isso nem precisava humm safada dog deu pane os dog estão todos desesperados olha essa é a ração super secreta parece gostosa parece gostosa oh não alerta gato alerta gato qual vai ser a raça é do mal é do mal nossa o dog tem medo do gato eu achei que era o contrário e o gato é do mal o gato vai lá perseguir ele o gato é um super secreto ahaha é um agente também ganhou? o que aconteceu? acabou 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 o cachorro não conseguiu a ração no final rapael que pena cara o gato eliminou a ameaça que era o cão infelizmente mas muito bacana animação especialmente porque eu sou muito fã de animaizinhos sou muito fã de tudo que envolve animais e eu adoro essa vida secreta que os animais costumam ter ah pena que ele não conseguiu eu tava torcendo pro cachorrinho mas fazer o que? fazer o que né? mas os miaus levaram o melhor pois é então eu deveria estar torcendo pros miaus né? aaaah lojagatogalactico.com.br pessoal essa segunda animação aqui ó se chama Howard's Drive-In que é de um alienígena que tá só procurando o seu lugar no mundo vamos ver a história é muito bacana olha só que lindo o alienígena esse é nosso protagonista pessoal o alienígena azulzinho qual será o nome dele? eu vou chamar ele de Toby é o nome de cachorro ele é um alienígena que tá no mundo real e ele tá querendo ir num cinema é isso ele tá indo pro cinema olha só o atendente caraca esse cara parece um senhor incrível pessoal só que com um bigodinho ah olha a fila de carro e lá tá o alienígena o Toby ok vai ser atendido agora oh ele tem o ticket ele tem o ticket oh não Caraca Aliens não são Permitidos no cinema Por que? Me explica Ele pagou, ele merece entrar Não tem essa, como é que é possível isso? Tá errado Rafael, por que será que os aliens não são permitidos Será que é porque eles comem pipoca muito barulhento? Ou no cinema eles ficam sempre Abrindo pacote de bala e o celular Fica ligado, será que é por isso? Eu acho que eles comem enxer no celular Só pode, eles tem muita tecnologia Nada mais irritante que alguém Deixando o celular no cinema Isso é verdade, meu Deus do céu Nada mais irritante mesmo Peraí, peraí, deixa eu entrar meu amigo Ele tem 3 bilhetes Ele vai pagar por 3 pessoas e mesmo assim não deixa Caraca Ele só quer assistir o filminho Não Tadinho, cara Tadinho do nosso Toby Não quero, eu quero que o Toby vá no cinema Ele merece Só queria ver o filme de cowboy O Toby Volta, Toby Você consegue Dessa vez você vai conseguir Você vai ver o filme inteiro Eu prometo Vai, Toby Isso, isso Se esconde Ah, legal, legal, legal Legal, conseguiu Maneiro, maneiro, maneiro Que legal É um filme de faroeste Animado em 2D Ah, ele é muito fã Ah, não Ele não vai deixar quieto Deixa ele, deixa ele Não Não Caraca, derrubou Meu Deus Estragou o filme todo Deve estar todo mundo irritado agora É, ele tem a nave Hã? Tadinho Será que ele vai Se sensibilizar Com a história do nosso alienígena Toby? Ó Que amor Ah, eu adoro essas animações Cara Que fofo Ah, vamos assistir junto o filme agora Que cara Que cara legal Que cara legal Adorei Adorei Adorei, adorei, adorei Ah, muito lindo Muito lindo Muito lindo Que que achou desse, Rafael? Foi bonito, né? No final foi bonito, né? Foi bonitinho No fim, ficou tudo bem No fim ficou tudo bem É, exatamente, cara Eu gosto disso E pessoal O nome dessa animação Se chama First Comes Love Que significa Primeiro vem o amor Hum, é mais uma animação De romance Excelente Será que é boa? A gente vai descobrir agora Vamos lá Ah, nessa eu tô entusiasmado Essa eu tô entusiasmado Primeiro vem o amor Versão brasileira Herbert Richards Olha só O nosso protagonista E a nossa menina protagonista Ah, ela deu um presentinho pra ele Nossa, esse é bem acelerado Que legal Já casou? Coitadinho, ele não quer Mas ela ama ele Caraca, casou Ele nem queria Ela tem um carro Que lindinhos Ah, ele tá aprendendo a gostar Aprendeu a gostar da menina Que legal É o que eu tô pensando? Ah, é uma bexiguinha É um balão Nossa, que susto Que susto É tudo uma brincadeira Cara, que amor Assume menino Assume Foi você que fez Não, não deixa ela triste Eles separaram? Eles ainda estão casados Você tá com a aliança Que tá casado ainda Não, mas ela tirou a aliança Dá a aliança de volta Menino Vocês merecem ficar juntos É o casal do jardim de infância Ah, que massa Boa ideia Boa ideia Aê Ah, que massa Quer dizer que agora Eles estão dividindo As brincadeirinhas Tu conseguiu entender? Sim É que tipo assim Eu acho que ele se assustou Porque tava sendo só Brincadeira de menina Digamos assim, né Brincar de boneca Brincar de casinha Brincar de filhinho Mas ele gostava De brincar com o bonequinho dele, né Que é o bonequinho De o lutadorzinho No caminhão de bombeiro Daí no final Eles decidiram Que iam unir as brincadeiras Não é como se As brincadeiras fossem Divididas mesmo Entre menino e menina Mas é isso Que eu acho que o filme Tá querendo dizer, né Eles aprenderam a misturar As duas coisas que amavam E uniram os gostos Daí eles conseguem Ficar juntos mais tempo Uma relação mais duradoura Que amor Adorei esse Esse foi muito fofo Foi bem rapidinho E foi uma história Muito bonitinha, cara Gostei Mas e aí, Rafael Qual dos três você mais gostou hoje, hein? Eu gostei mais desse aí Desse último Eu vou votar esse também Eu acho que o First Comes Love Foi o meu favorito de hoje também Adorei muito Espero assistir mais desses aí Nos próximos vídeos aqui do canal E se vocês gostaram desse vídeo Pessoal, não esquece de deixar O seu gostei Também faça parte Do Clube dos Meus Galácticos É só clicar no botão Seja Membro ali embaixo Pra ter muito mais conteúdo Exclusivo Todo mês Eu sei que vocês querem Vocês não cansam de mim E eu fico muito feliz De fazer parte do dia a dia De vocês Todos os dias Mas é isso, pessoal Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Aqui no Gato Galáctico Tchau Tchau